E já tá no ar mais um Preleção sobre Vasco, sabe por quê? Isso mesmo, porque hoje tem jogo do Vascão! Pois é, hoje às 4h30 da tarde, com transmissão da RedeTV e da TV Brasil pra todo o país, menos pra Carinha Sica e pra Curitiba, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, segundo no campeonato, vai até o Espírito Santo enfrentar o Paraná Clube, e 15º colocado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, bora ver os números do confronto pra ver o que a lógica prediz pro jogo de hoje. Vamos começar analisando as campanhas dos times. O Vascão chega a essa altura da competição com 54 pontos conquistados através de 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, aproveitamento de 58%. Enquanto o Paraná tem 36 pontos conquistados através de 9 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, aproveitamento de 39%. Com um aproveitamento bem melhor e quase o dobro de vitórias, não tem dúvida, né? No quesito campanha, o Vascão sai na frente. Vamos analisar agora, então, o quesito gols. O Vasco já fez 47 gols na competição e já sofreu 35, o que dá um saldo de 12 gols positivos. Já o Paraná tem 32 gols feitos e 46 gols sofridos na competição, saldo de 14 gols negativos. É praticamente o inverso do Vasco. Então não tem jeito. No critério de gols, o ponto também é do Vascão. Vamos passar, então, pro quesito momento e analisar o desempenho recente dos times. Nos últimos 5 jogos, o Vasco teve 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, o que dá um aproveitamento de míseros 40%. Mas, por incrível que pareça, o Paraná consegue ser ainda pior. Nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4, o que derruba o aproveitamento recente deles para meros 20%. É o roto brigando com o esfarrapado, mas no quesito momento, o ponto também é do Vascão. Finalmente, vamos analisar o quesito mando de campo. O Vasco joga fora de casa, onde a sua campanha em 15 jogos é de 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 44%. Enquanto a campanha do Paraná em jogos em casa, em 15 jogos, é de 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 51%. Tudo bem que o jogo de hoje não é realmente na casa do Paraná, é na melhor das hipóteses em campo neutro, mas vá lá. No quesito humano de campo, vamos dar o ponto para o Paraná. Isso faz o Vasco ganhar nos quesitos por 3x1, o que sugere, pela lógica, uma vitória relativamente tranquila do Vascão. Será que ela se comprova em campo? Lembrando, por mais que doa, que no primeiro turno o Vascão recebeu o Paraná em São Januário e conseguiu perder por 2x1. A gente chegou a abrir o placar com o Nenê, aos 6 minutos do primeiro tempo, mas com um gol contra de Jorge Henrique, ainda na primeira etapa, e outro de Murilo Rangel no finalzinho do jogo, o tricolor do Paraná acabou virando o jogo para cima da gente. Hoje é dia de dar o troco, mas vamos para os desfalques e destaques. O Paraná, que não chega a ter jogadores de grande destaque, vai para o jogo desfalcado do lateral direito Lucas Taylor e do volante Wellington Reis, ambos suspensos, e do meio ofensivo Valber, no departamento médico. Já o Vasco vem sem grandes desfalques. Jomar e Caio Monteiro, em fase final de recuperação, ainda não estão à disposição do Jorginho. Além deles, Diguinho foi punido pela comissão técnica por ter provocado a torcida do Vasco e, por isso, foi barrado do time titular. Minhas impressões? O Vasco vem numa fase terrível, tanto que, se considerássemos apenas o retorno do campeonato, ele estaria na décima posição. Mas o Paraná não se sai muito melhor, não. Também vem em uma fase e, considerando só o segundo turno, estaria em décimo sexto lugar. O Tricolor da Vila, tecnicamente, ainda luta para escapar do rebaixamento, mas parece tranquilo, já que preferiu transferir o jogo para uma praça onde pode ganhar mais dinheiro com a renda do que jogar nos seus domínios, onde teria uma maior vantagem na briga pelo resultado. Ou seja, é jogo que o Vasco não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Até porque, se esses três pontos não vierem, a coisa vai começar a ficar realmente preta para os lados de São Januário. E, não sei se até por conta disso, ou por puro acaso do destino, o Jorginho já escalou um time melhor do que os últimos que vieram a campo para o confronto de hoje. Do meio para frente, eu acho que não tem o que mudar. Na defesa, eu ainda preferia ver Iago Pikachu e Alan Cardoso nas laterais, mas ok. Acho que seria pedir demais do Jorginho. Acho que com esse time, e jogando em Cariacica, Por mais que eu não ache que a torcida do Vasco no Espírito Santo vai encher o estádio hoje, o Vasco tem tudo para ganhar com tranquilidade. Aposta em vitória por 2x0. Mas e você? Qual a sua expectativa para hoje? Está confiante que o time volta a agradar? Ou acha que teremos mais um jogo modorrento pela frente? Diz aí nos comentários que se tudo der certo, a gente volta mais tarde, logo depois do jogo, comentando o resultado. Beleza? A gente vai se falando. Beleza?